Fala galera, aqui quem? Fala Vagabas Manos com mais um vídeo pra vocês, e o risado eu joguei aí um modo esquadrão, eu, o Richard e o Petty só a gente jogou em 3 contra a esquadrão né, que seria time de 4, mas enfim, deu bom, a gente jogou muito bem e espero que vocês gostem da partida também mano, então fiquem aí com o videozinho, aquele abraço, falou! O melhor que tinha aqui ó, por aqui ó, e isso aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí, então foi, então foi, vamos atuar lá no casarão, ok, lá no casarão, não, eu já tava indo sempre pra lá tipo, ah eu vi tua posição louco, tá ligado que antes o Richard a gente caiu aqui né, eu caí no casarão, caiu o nego lá, quer ver que agora eu vou cair na casa que o Richard caiu antes e vai ter nego agora, onde eu tô, Aposto Tô caí, tô caí nessas caixinhas aqui ó Cuidado Petty, você sempre vai muito, nossa Petty, tem um esquadrão em cima de ti cara Meu Deus, eu tô aqui Não, o cara vim aqui, o cara vim onde eu tô De certeza Ô olha pra, olha pra mim se tem nego vindo lá na casa ali, reto ali É, parece que eu vi alguém, mas não sei, tem gente vindo aqui onde eu tô mano Nossa, eu jogo no bagulho um pouco, cara Eu juro que se um de vocês cair daqui, seus filhos da puta, vocês vão ver Mano Oi Ó, agora não dá mãe, peraí Ai Ferrou, tem um cara aqui onde eu tô Mãe, eu tô alone aqui Tem um boazito aqui Tem um cara, tem um cara na frente da minha casa aqui mano E eu tô sem uma arma boa, tipo Tá, tá muito morto aí? Não, não, tem um cara só Pode ficar de boa, só vou usar meu escudo aqui Não, vai morrer pra ele né Não Tô com uma doze boa só Achei um escudão aqui, curiosidade Se alguém achar mini escudo aí é nóis Ah velho, mas que porra de lugar velho Não acho nada Cara Tô indo aí Tu tem arma já? Tem Nossa, tem outro cara aqui Tô indo aí, tô indo, tô indo Ah, só que eu tô morto Me botaram pra dançar Mano, não, não Fudeu, tem um esquadrão aqui Eu tô morto Tchau Tem um esquadrão Calma, calma Mano Os cara me botaram pra dançar velho Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Tem quantos? Tem quantos? Mano, eles tão se matando Caralho Pô, tem dois esquadrão aqui Tem dois esquadrão Tem dois Algo cruzado Eles tão se atirando na minha frente aqui Tem uma armadilha aqui embaixo de mim Trope um Boa Tem um entrando pra casa Trope outro Boa, boa Tem mais um, tem mais um Olha o pet, olha o pet Tem mais um Nossa, o outro tá muito morto Muito morto Tem mais um, tem mais um Tem mais um Ele dropou Ele dropou Eu sei, eu sei Ele dropou Tem mais, tem mais Boa Mataram todo mundo? Não Eu sei lá Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Tem mais Acabei de escutar Esquerda, esquerda, esquerda Lada esquerda Tá, tá, tá Eu tô ligado Tô levando escudinho Oi, Richard Vem aí Que tu pega Ele tá ali atrás da casa Corre, Richard Avança aí Avança aí Que tu pega o cara nas costas Tô indo, tô indo Belece Ele tá muito morto, gurizada Mais ou menos, na verdade Eu vou pegar de costas ou de frente? De costas Tu pegou as caras de costas De costas Tá em cima da casa Pera, mas eu não peguei em M4 Vai, vai, vai Vai, vai Pera aí Tá no direito da casa Nossa, mano O cara me pelou já, velho Vamos subir aqui Vai, vai Vai, vai Vai que tu pega as costas Boa Era só um? É? Caiu duro? Tá, eu tenho Vou usar dois mini escudos E um escudão Vou tirar Vou tirar Eu preciso de bandagem Eu vou usar meu mini escudo aqui Bandagem Calma, deixa eu me relar primeiro Beleza O Bet me salvou, né? Sim, eu fui rushando seco pra tentar te ajudar Tinha dois esquadrão ali Caramba, o Bet matou quatro, velho Caralho, Bet O Bet embrazou, né? Em cima do morro, em cima Em cima do morro Tem gente aqui Tem, tem, a treta e a linha em cima Oi, eu tô sem material Eu só tô sem material Só tenho isso Só tenho isso Vai É ali no... nos container aí É ali dentro, ali dentro Provavelmente Ah, tô costando... Ali os caras, ali os caras Tão sem colete, tem colete Aquele cara ali tá morto Tem, tem, tem É costa, é costa, é costa Tô, tô procurando, tô procurando Tem uma sniper aqui Ai, minhas costas Minhas costas É costa, é costa, é costa Tá lá do fundo Tá ali ó, que bom tiro Ali ali o cara Muito morto Muito morto, boa Acertei dois... Sim, sim, acabou ele Pega o med... Pega o med... Deixa eu usar o medkit É, deixa pra mim Ah, tem um baú aqui, mano Tá, calma aí Ó, eu tropei umas... Coisa aqui Umas... Como que não? Mais granada Ó, tem um medkit aqui Quem que é o medkit? Preciso de... Preciso de bala de... Preciso de bala de... Vou usar um e vou usar um mini escudo e um escudo Vai sobrar um escudo aí pra alguém Tem que ter bala de bazuca Bala de bazuca Eu não tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho Não, não tenho Alguém tem espaço pra escudo aí? Ó, vocês pegaram aí, Sniper que tava lá fora? Sniper? Tem um Sniper ali Aonde? Ali Lá onde a gente matou os caras de... Tá, mas é aquela outra lá Pega pra mim Pega pra mim Tá, tá, beleza Eu tô sem bala na real Eu tenho, eu tenho bala Tenho bala Tenho bastante bala até Ó, tiraram em mim Tiraram em mim Não sei da onde Quer ajuda? Consegue pular pra cá? Consegue pular pra cá? Não, relax Volta pra cá Não me acertar Ó, pega aí, pega aí, Sniper É ótimo Tô com C7 bala Se alguém tiver aí pra... Foi a saber De que? De que? De que? Sniper Eu não tenho nada Sniper spell eu tenho Pera aí, já dá boa Nem tenho Sniper Ah, eu tô com o escudo sobrando só pra avisar Beleza Não, não, não tenho Eu tô com o escudo Acho que ninguém vir aqui não, hein Pega e eu pegue Opa Tem munição aqui Que que aquele bagulho azul ali? Tá me agradando Que que é esse bagulho azul aqui? Ah, é uma pistola, velho Vai tomar no meu ânus Ó, vou dropar aqui, vou dropar aqui Bala de Sniper aqui, ó Deixa eu ver se eu tenho Onde? 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 Pesada, né? Sim Nossa, tô sem bala aqui Ah, eu preciso pegar um pouco de material aqui, né? Porque... Porque tá foda, né? Pode ter um bagulho verde Deu que que é a animadilha? Sei lá Não, magic kit aqui, magic kit aqui Eu, eu, eu Eu carrego Já peguei aqui Eu dropo, eu dropo, eu dropo ali Beleza Vamo... Tamo na safe? Tamo Eu vou... Para uma árvore Vai, eu... Eu preciso Também, eu também Mas tem que tomar cuidado Que tipo Aqui tem vários morros ao redor Pode... Aparecer muitos negros aqui Como você? Vou dar uma olhada aqui em cima Carol Onde? Onde? Aqui Aqui em W É, 240 aqui Onde? Eu tô atirando no watch Taa Ai tem nas... Tem... Tem nas costas na frente Tem nas costas na frente Tens nas costas na frente Tens nas costas Tens Nossa, to muito morto Tem... Tem em cima de ti, vagab Tem em cima de ti Pera, onde? Aqui o cara Onde? O cara parou, véi O cara ficou parado Vai, tem mais sniper Que porra, véi Vai lá de trás! Ih mano tem outro, tem outro! Lá de trás! Lá de trás! Traz a casinha! Nossa, tô muito morto! Tem certeza que é lá de trás? É lá de trás! Sim, sim! Lá de trás! Vou com um tiro! Tá de escudo, tá de escudo! Vai, eu tô muito morto! Tô vendo! Vou ter que usar meu magic kit aqui! Cadê os cara velho? Não tô mais vendo! Tô lá no fundo! Tô lá no fundo! Tá, achei! Matei um! Vem, vem! Nossa! Ali, ali! Ó, tá morto! Tá morto! Tá sem escudo já! Tá sem escudo! Boa! Tava chegando ali já, né? No reforço! Tô ligado! Tá, tem M4! Tem mais? Tem morto! Meu Deus, cara! Tem mais, né? Tá, vem aqui e se healar, Richard! Estamos atirando! Vem aqui e se healar! Eu tenho um kit pra ti! Tento com vocês, hein! Eu não tenho nada, gente! Não tenho nada! Vem aqui, vem aqui! Eu te dou um kit! Ah, gente! Pro sábado não se escuda! Só tem um aqui! Alguém quer ficar com ele? Eu dropo! Eu... Posso pegar! Tô querendo, tô querendo! Não, mas dá pra... Tem escudo do... Pega escudinho, gente! Eu não! Ou tu vai usar? Eu vou dar o escudinho pro Richard! Ah, tá! Dropa! Dropa ali pro Richard! Alguém tem munição de rifle! Não tenho nada! Eu tenho 70 balas! Eu dropo aqui! Tenho 30 só! Pegar 6! Ai, mano! Tiraram em mim, cara! Tô tirando! Esse aí que tava me tirando! É! Ó! Pet, tu quer aquela sniper lendária lá de repetição? Pode ser, pode ser, pode ser! Será? Valeu, valeu! Ó, Pet, pega aí! Vamo, vamo! Vamo pra safe! Nossa, tô com muita madeira agora! Agora sim! Tô com 450! Vamo lá que dá pra nós ganhar, gurizada! Tô sentindo! O cara ficou parado lá, tu viu, mano? Sim! Ô, tem... Não! O que tava em cima do bagulho ficou parado ali! A gente... A gente ficou dele dar tiro nele! Sim! O negão era bom, velho! Não! O pai, ele travou! É, acho que o cara travou, mano! Porque ele ficou muito parado! Cara, teve um que eu dei muito tiro no cara, velho! Sim! Ó, tem um cara ali na nossa direita! Nossa direita! Onde? Vai dar ali junto contigo, Richard! Cuidado! Ele tá lá em cima! Ele tá lá! Tô vendo, tô vendo! Eles já tão por aí, acho! Tô vendo, tô vendo! Relaxa! Vem aqui comigo! Agora não dá mais! A gente já tá aqui em cima! Não, Matt! Nossa! Tô morto! Ah! Tô mortinho! Os caras tô sem colete! Um deles! Tropei um! Batei os dois! Tropou o outro também! Boa! Nossa, o Matt andou pra cabeça! O Matt destruiu minha posição! Ó, tem esse cara aqui! Tem com o Matt Gate! Quem tiver mal aí! Tá ali, ali! Ah, fui eu, velho! Eu tenho um granada de dançar aqui! Vou pegar ela! Pega, pega! Eu preciso! Eu preciso de escutinho! Vai, eu preciso de munição de rifle curizada! Ah, eu tenho 900! Eu tenho alguma coisa aqui! Eu tenho 900, eu te dou! Caralho! Sim, eu tô com... Nossa, eu tô full madeira e pedra! Eu só tô full madeira, mano! Eu não tenho nenhuma pedra, cara! Como assim? Mas tem gente aqui! Aonde? Calma, calma, calma! Tá, tô indo aí! Tu atira, tu atira! Costa, costa! Trigo, costa! Não sei! Mas atirar em mim pelas costas! Certeza! Estou doendo! Boa! Boa! 3x2! 3x2! E tinha... Ó, tem uma sniper das boas aqui! Tô indo! Ó, eu vi tiro pelas costas, mano! Eu juro! Sei lá! 3x2, mano! Sim, sim! Não tem como perder isso aqui! Escudo e... Eu te dou escudinho! Tem um escudinho aqui pra te dar, Rishi! 2x2, 2x2! Eu tô com... Mas vem junto com nós! Tô no drop! Tô no drop! Não, não, não! Vai ainda! Espera o vagabes! Tô no 3x2! Não vamos perder agora, né? Eu dropei os dois escudinhos ali atrás, mano! Não, vai ter escudo lá grande pro Rishi! É! Nossa, eu tô full munição! 98 munição de sniper cruzado! Eu também! 99... 99! Patch, tu não quer as munição de rifle? Não, eu já tô com 120 aqui! Não vou precisar mais do que isso! Tem bazooka aqui pra quem quer! Onde é que tá o escudinho? Pô, eu até pego o bazooka, mas... Eu não tenho... Tá lá atrás o escudinho! Eu não tenho... Eu não tenho munição de bazooka! Patch, tu tem? 4! Beleza! Tão lá! Tão lá! Tão lá! Aonde? Lá! Pegaram o drop! Agora a gente pega o drop lá! Aquela construçãozinha! Ali até lá? Aquela casa ali? Lá na frente? Lá na frente! 150! Ah, meu Deus! Calma, calma! Vamos devagar, vamos devagar! Não, não! Lá no fundo! Reto no fundo lá! Ah, tá! Eu vi, eu vi! Uh! Ali da direita, mano! Não! Tem um cara lá tratado! Pô! Teve um tiro ali da direita, mano! Sei lá! Mas a gente tá no safe! Tem um lá em cima! Tem um lá em cima! Vai me trancar! Legal! É pra disfarçar, Pet! Tão construindo? Que isso? Não, não! É pra disfarçar! Relaxa! Só pra enganar os caras! Tudo tá! Tudo tá! Ô, Richard! Tá aí do teu lado! O cara não te viu! Onde tá? Nossa, mano! O cara não viu, velho! Morreu direto? Morreu direto, mano! É um alone então! É! É 3x1 alone! Não tem como perder, gurizada! Ah, esse aqui já é! Não tem como perder! Tem um medkit aqui pra vocês! Eu não... Ah, nem preciso! Tá, mas o cara... Ele... Eu vi um tiro lá... Lá... Lá atrás, mano! Ele tá lá atrás! Ô, eu vou... Tomou! Ah, beleza, Richard! Ah, é muito... Ah, eu vou destruir essa merda! Qual no teu c... Ô, gurizada! Olha o que eu tô fazendo aqui! Vou fazer... Chão infinito! Não! Ô, cara! Eu... Eu vou meter ele também isso daí, bagaço! Vamos fazer um bagulho gigantesco lá! Ah, tô com alto material mesmo! Sim, eu também tô com muito material! Eu tô... Pô! Vamos pular no cara! Na moral! Vamos pular nele! Eu tô com um jump! Na moral! Na moral! A gente nem sabe onde o cara tá! Não, mas daí... Aí a gente acha ele! Eita! Vou botar dois jump aqui, ó! Vamos destruir tudo esse bagulho! Dois jump! Não, não! Destruir, mano! Ah, já achei o cara! Ele tá ali atrás da casa! Aqui, aqui, aqui! Atrás dessa casa! Vamos morrer, né? Não, relaxa! Du! Que? Toma! A cabeça explodiu! Não, sim! É que, tipo, eu dei um tiro no pé do maluco e ela não morreu, mano! Aí... É, foda-se! Era o último! Era o último! Matei 10! Matei 10! Tinha com uma zona! Eu tirei muito dano, mano! Nossa senhora! Tá louco! Dando aos jogadores! 986! Nossa! Eu dei 1.501! 1.890! Nossa! Eu dei 7 assistência, mano! Dei 3 assistências! Dei 7, ué! Pô, tudo louco! Bah! Onde tem essa assistência? Embaixo da eliminação! Estatística! Embaixo da eliminação! Assistência? 7! Eu também! É nóis!